Portanto passou devagar, mas colo na cena em câmera lenta Os bico fica pousado e não entende nada Eu venci meu coração agora de ouro Eu venci nessa corrida da vida e entendi o meu próprio limite Pensei de usar droga, me reinventei, sou mais do que essa merda De quem eu tenho saudade, olha eu tenho mesmo Mas não sou eu que vou correr atrás Me nego a passa essa vergonha Me nego a passa por essa humilhação Se não me querem por perto, se a banda já não me quer por perto Eu tô ok, pode crer se vocês me acham lixo Eu nem me importo, hoje vivo aqui recluso No meu apartamento De um milhão de reais em perdizes Cheio de mulher gata E como sou sincero de homem bonito também Não preciso dessa banda traiçoeira Sou muito melhor sem vocês Pega a visão, o cordão evoluiu Pega a visão, o cordão evoluiu Eu acesso e assina de vocês Cada vez mais madros e chupados de droga Eu tô bem alimentado com a cabeça no foco Sou meu melhor aliado É claro que eu tenho saudade do baile da São Remo Quebrada da USP Foi o meu maior veneno Ainda assim no escadão da São Remo Fiz memórias difíceis de esquecer É muito fácil vocês me julgarem Me entendem todo o drama que eu passei Eu vivo na boca de vocês Vocês não conseguem me esquecer Essa é a maior fita E realidade da parada Pega a visão, o cordão evoluiu 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 Vocês são atrás da cena, vocês não são o TEC Enquanto eu tô aqui produzindo Vocês tão aí se drogando sem parar Tudo pego, copo, pila enorme, atrás pode par Quer me criticar? Olha a minha discônia fria Olha quanto eu produzo num só dia Eu coloco meu sangue e coração Enquanto vocês ficam falando de putaria Coisa que vocês nem viveram Pelo menos eu falo da minha realidade Dos venenos que passei Das lágrimas que eu derramei Vocês riam do meu som Me mandavam ficar na escuridão Sabendo tudo que eu tinha de bom Vocês são atrás da cena, vocês não são o TEC Vocês são atrás da cena, vocês não são o TEC Hoje em dia eu tenho meus verdadeiros aliados Gente que soma e cresce aqui do meu lado Vocês são atrás da cena, vocês não são o TEC Vocês são atrás da cena, vocês não são o TEC Eu aceito a minha falta, você eu tinha que a falta deles Vocês eram meus melhores amigos, vocês eram meu ponto de referência Olha como o tempo é louco, ele mostra a verdadeira face das pessoas pra gente A gente viveu naquela ilha, os maiores sonhos, a loucura era constante Eu fui traído por quem eu mais confiava Vocês me jogaram no fogo Eu sou inimigo de vocês, eu sou meu maior aliado Eu sou inimigo de vocês, eu sou meu maior aliado Desde aqui comigo se toda essa merda foi justa Vocês me jogaram de lado como um disco quebrado E eu fiquei peitado chorando na lama Enquanto vocês davam lisada da minha cara Quando disser pão vinha amargurada Vivem falando de mim Enquanto fuma o prensado Com a vida pequena de vocês acham que são o puro esculacho Vocês se deitaram comigo, beijaram minha boca E tem coragem de falar mal de mim Bando de homofóbico e rostido não tem postura Vocês não tem postura Pode crer, todo graças a Deus que hoje em dia eu tenho amigos de verdade Amigos que são o puro fechamento Gente que anda na mesma estrada Que vocês continuam aí, se afundando sem parar Com os mesmos vícios, com as mesmas ideias pequenas Com os mesmos preconceitos Pelo menos eu evoluí, pelo menos eu cresci Sou postura o suficiente para dizer que há minhas pessoas erradas Eu Eu sou inimigo de vocês, eu sou meu maior aliado Eu sou inimigo de vocês, eu sou meu maior aliado Eu 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 sou inimigo de vocês, eu sou meu maior aliado Eu sou inimigo de vocês, eu sou meu maior aliado Eu 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 tava no fundo do poço, eu tava na merda total A banta me deixou de lado, virou as costas pra mim Eu tava sem contato com a realidade Eu fui pro inferno, eu fui pro inferno parceiro Eu perdi tudo, perdi a mim mesmo Minha mente derreteu Todo mundo dizia que eu não ia voltar Mas eu voltei mais forte do que nunca Todo mundo dizia que eu não ia voltar Mas eu voltei mais forte do que nunca Nunca, nunca, nunca Hoje em dia eu sei quem são meus verdadeiros amigos Hoje em dia eu não dou mais trela, mas é por vir o tarito Eu tenho noção da minha realidade De quem me ama de verdade Tencei de fazer minha mãe passar veneno Tencei de decepcionar coroa Inimigo é quem me oferece droga Sabendo minha luta, sabendo da minha história Eu admito que eu tive minhas recaídas Mas elas me trouxeram aqui para o pódio Hoje eu vivo na cena dos vencedores Aprendi a deixar o passado enterrado Viva a noite, quer vocês aqui nas minhas letras Porque na vida real eu quero a distância Dessa boca venenosa que só sabe falar mal de mim Mas queria ser eu que ia ter meu dinheiro Que ia ter minha postura Mas vocês não conseguem evoluir Estão presos na mesma cena Então continuem falando mal de mim Continuem me renegando Eu fui o maior trouxa por amar vocês Tem meu coração na mão de um monte de gente ingrata Com o tempo eu vou aprendendo a esquecer que não me merece Todo mundo dizia que eu não ia voltar Mas eu voltei mais forte do que nunca Nunca, nunca, nunca Todo mundo dizia que eu não ia voltar Mas eu voltei mais forte do que nunca Nunca Not me Nunca, 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 nunca Todo mundo dizia que eu não ia voltar Eu sou o inimigo da banca, eu sou o inimigo da banca Fala real, vocês não conseguem esquecer, pode crer Eu sou puro veneno, é que eu sei que de tempo sem tempo Se vocês enchem a boca pra falar de mim, vocês tem uma hora de mim Fico na boca, no boca, a boca da banca Fico na boca, no boca, a boca da banca Vocês não entenderam a minha situação Me julgaram, me diminuíram sem nem precisar E eu entendo a mente pequena de vocês, tô de bar Nessa boca tem gente que deitou comigo Nessa boca tem gente que fechou minha boca Nessa boca tem um monte de talarico E eu fico só observando vocês Aqui de longe, tudo que vocês falam de mim Chega aqui no meu ouvido É que nessa banca tá cheio de X9 E vocês não conseguem me esquecer Me odeiam tanto que vivem o tempo todo falando de mim Pois bem, falem a vontade Isso não anula a realidade Eu sou mais do que vocês No fundo eu sou superior Aprendi a respeitar os meus limites Enquanto vocês tão aí se afundando nas drogas Num mundo de pura ilusão Eu tô ficando mais forte, eu tô ficando mais blindado A minha vida não parou, ela acelerou Hoje eu tenho amigos de verdade Hoje eu tenho gente do meu lado Que é fechamento pra caralho Eu vivo num mundo novo Onde só os vencedores podem entrar Vocês são um bando de Zé Povinho Essa é a realidade Falei mal de mim, mas falem de mim Falei mal de mim, mas falem de mim Eu sou o inimigo da banca 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 Vou me arrebentar na porrada Mas sabe de uma coisa Eles queriam ser eu Eles queriam ser eu Eles querem a minha vida 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 É fácil encher a boca Pra falar mal de mim Fumando prensado, tudo magro Zé Povinho da vida Abandonado Tão tudo no veneno Querendo ser eu Querendo ser eu Quero as minhas coisas Queriam viver no meu apartamento Ficavam rateando meus disqueiros Ficavam usufruindo do que é meu Inocidando por contente Até beijaram a minha boca Foram pra cama comigo E quer me desmerecer por ser fiado Bando de hipócrita atrasado Isso que vocês são Pega a visão Pega a visão Isso que vocês são Eles queriam ser eu Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Foi muito fácil me taxar de louco varrido Foi muito fácil virar as costas pra mim Depois de me sugar bancando bandido Vocês são o pior tipo de boy de condomínio Acho que sou a quebrada Poupando o celular no parque Vila Lobo Se liga de mente pequena Peça de vocês atrasando o lado do trabalhador Se achando poucas por ser perdidinho Pelo amor de Deus, casse por favor No final vocês tem muita inveja do fato de que eu sou um vencedor Eu aprendi a evoluir Eu aprendi a ter postura Quero distância de vocês que nunca somaram do meu lado Usaram meu amor Como pano de chão Ninguém merece essa humilhação Eles querem eu ser eu Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Eles querem a minha vida Eu blender los senadores которые não são as portas Eu sempre ajude a minha vida Eu precisamos Eu a minha vida Eu sei que eu posso Ahi Eu sei que hoje Já sei lá